Música Salve, salve meus brothers, salve, salve galera do outro lado da tela Aqui quem fala com vocês é o Landerman XD Tudo bem com vocês aí do outro lado, aqui comigo está tudo bem E no vídeo de hoje vamos trazer aqui pra vocês um assunto Que é sobre os Call of Duty Black Ops Eu vou trazer todos os Call of Duty Black Ops desde o 1 até o 4 E a gente vai falar nesse vídeo aqui sobre os Multiplayers Offline Que o pessoal aí tanto quer, tanto persegue aí pra jogar né Principalmente com seus amigos e com todo mundo que você gosta E tem várias dúvidas em cima desses jogos aí dos Black Ops Como que você vai fazer pra jogar, quais os consoles que você consegue jogar Quais os jogos aí dos Black Ops que dá pra jogar Multiplayer Offline E é claro, antes da gente começar esse vídeo, peço aí a sua colaboração Deixa seu like, se inscreve aqui embaixo e aciona o sininho pra conferir nossos vídeos futuros Então vamos começar aqui falando meus amigos Do Call of Duty Black Ops 1 Bom, ele foi lançado aí pela Activision em novembro de 2010 Para as plataformas aí da Microsoft, Windows, para o Xbox 360, para o Playstation 3, para o Nintendo Wii e Nintendo DS O Black Ops, o Primeirão aí, ele realmente tinha aí uma campanha E também contava com Multiplayer Offline né Você podia jogar aí com 4 jogadores com a tela dividida E também com vários modos de jogo nesse Multiplayer Offline com 4 jogadores E também trouxe aí a novidade aí que foi o modo zumbis Que você também poderia jogar aí com seus amigos Pra você jogar o Black Ops 1, 4 jogadores com tela dividida Não precisa aí de nem live e nem PSN Plus, ok? Você só precisa aí mesmo do console, do jogo logicamente De 4 controles, conectar 4 controles aí pra você poder estar jogando No PC, infelizmente, nenhum Call of Duty dá pra você jogar Multiplayer Offline Ficou bem claro aí pra vocês Então, infelizmente, pra galera do PC aí Que quer jogar Multiplayer Offline com seus amigos Nenhum Call of Duty comporta Multiplayer, tá bom? Então fica aí essa curiosidade pra vocês Agora a gente vai passar aqui pro próximo Que é o Call of Duty Black Ops 2 E o Call of Duty Black Ops 2 Ele foi lançado aí pela Trewark, né? Foi publicado pela Activision E pela Square Enix no Japão Fica essa curiosidade pra vocês E o Black Ops 2, pra mim, é o meu jogo favorito aí Da franquia Black Ops Da franquia Black Ops Nossa, tá demais hoje Bom, o Black Ops 2 é o meu jogo favorito do Call of Duty E ele foi lançado aí em 2012, né? Foi editado a dia 13 de novembro de 2011 pela Microsoft Foi editado, né? Publicado para o Windows Para a Playstation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii U E foi lançado dia 18 de novembro na América do Norte E 30 de novembro de 2012 na Europa E 20 de dezembro de 2012 no Japão Bom, o Black Ops 2 é um jogo incrível Principalmente aí a campanha Quem não jogou ele, eu recomendo, tá? Infelizmente ele não saiu aqui pra Xbox One e Playstation 4 Ele só ficou aí nas plataformas mais conhecidas aí no Xbox 360 e no Playstation 3 Mas ele também, assim como o seu... Assim também com o Black Ops 1 Você consegue jogar aí no modo multiplayer nele De quatro jogadores offline Você pode também jogar vários estilos de jogos Mata-mata Mata-mata em equipe E também você pode jogar ele no modo zumbis Com quatro jogadores Esse aqui pra mim é o predileto, tá? Deles e principalmente... Perdão Principalmente o modo zumbis dele é muito atrativo É meu predileto de todos os Call of Duty Bom, eu não vou ficar repetindo isso aqui Então tá aí, amigos Se você quiser jogar aí Call of Duty no Xbox 360 No seu Playstation 3, cara No seu Playstation 3 Vai de Call of Duty Black Ops 2 Que pra mim é o meu favorito Eu já repeti isso aqui várias vezes Bom, meus amigos Então tá aí, ó Pro Xbox e pra Playstation 3 e pra PC Você vai ter esse jogo aqui Mas lembrando pra turma aí do PC Que multiplayer offline não tá disponível É só pra galera do console, tá? Então pra você que tem um 360 e tem um Playstation 3 O Black Ops 1 e 2 é a melhor opção Agora a gente vai falar aqui do Black Ops 3 Bom, o Black Ops 3 ele também foi feito aí pela Activision Foi feito pela Trelark, né? E publicado aí pela Activision Foi pra Windows Pra Microsoft Windows Pra Playstation 4 Para Xbox One E somente pra Nintendo Switch Para Nintendo U E não teve versão do Black Ops 3, tá? Teve aí a versão sim depois aí pra 360 E para Playstation 3 Mas tem controvérsias, tá? Nem todo mundo aí consegue jogar aí o modo multiplayer Tem pessoas que falam que não tem o modo multiplayer Eu nunca vi nenhum vídeo mostrando aqui o Black Ops 3 Jogando no Xbox 360 Ou então no Playstation 3 De 4 jogadores aí Multiplayer offline Tenham essa curiosidade Se vocês estiverem aí Postem aí nos comentários Deixa aí, tá? O link aí de um vídeo De uma pessoa jogando no Xbox 360 No Playstation 3 Essa modalidade multiplayer offline Então pra você que quer jogar um Call of Duty Multiplayer offline De 4 telas aí, ó 4 telinhas aí com seus amigos Você pode estar jogando no seu Xbox One E no Playstation 4, tá bom? No Play 3 e no Xbox 360 Não tá disponível aí o multiplayer Tem pessoas que como eu falei pra vocês Dizem que tem jogado Mas eu acho que isso aí é um mito E é um boato, tá bom? Então eu joguei muito isso aqui no Playstation 4 E também tem no Xbox One Não é o meu favorito Porque ele trouxe aí O futurismo, né? Nas armas, na jogabilidade O cara dá dois pulos O cara parece um ciborgue voando Eu não gosto Mas porém Para Playstation 4 É o único que tem aí De 4 telas Offline Não precisa de Plus Nenhum desses Call of Duty Que eu citei atrás Precisa de Plus O Xbox Live Pra você jogar com seus amigos Precisa só do jogo Do console E de 4 controles Lembrando que ele vai pedir aí Pra você logar 4 contas Você pode entrar como convidado Se tiver dificuldade De como vai fazer Essa conexão aí Pra jogar com seus amigos Dá uma olhadinha Nos outros vídeos Que eu tenho aqui no canal Que tem demonstração De como Tá bom? Então vamos para o último Call of Duty aqui Que saiu aqui Que é o Black Ops 4 Bom, o Black Ops 4 Infelizmente Ele não saiu Com multiplayer offline Ele só saiu aí Com um modo Battle Royale Chamado Blackout Que dá sim Pra você jogar de multiplayer Tá? Você joga com duas telas Divididas Uma em cima E outra embaixo E deste modo, cara Você consegue sim Jogar com seu amigo Mas é só online E pra você conseguir Jogar online É... Você precisa estar Com a PSN Plus Ou com a Xbox Live Ativada no seu console Pra você jogar Com outro amigo É... Do caso contrário Ou não tiver ativado No console E não tiver PSN Plus E na Xbox Live Você não vai conseguir Jogar esse game online É... E se você tiver Com pelo menos Uma conta aí Ativada no seu console A segunda pessoa Que for jogar Vai conseguir jogar De dois aí Com tela dividida E é um jogo Assim interessante A introdução O primeiro Call of Duty Que a gente vai ter online De Battle Royale É... Foi uma experiência Diferente Mas novamente aí Pecou Com armas Futurísticas Eu não gostei Da temática futurística Isso não me agrada Na franquia Black Ops Daí a partir do 3 1 e o 2 Foi maravilhoso Então... É... Só pra vocês entenderem Recapitularem aí Xbox 1 e 2 Para Xbox 360 E Playstation 3 Você joga sim De multiplayer Offline De 4 jogadores Tá? Tanto no... No vários modos Tanto também Na parte dos zumbis O Black Ops 3 Você só vai conseguir Jogar multiplayer De 4 jogadores Offline Você só vai conseguir Jogar no Playstation 4 E no Xbox One No PC Nenhum deles Você vai conseguir jogar E... Pra finalizar aí O Black Ops 4 É... Tem uma surpresa Que o modo zumbis dele Ele traz um modo zumbis aí Diz que é farrudo Eu não gostei Você consegue jogar ele De 4 players Tá? Offline Então só isso aí Que deixaram aí No modo zumbis Que é uma novidade Bom amigos Até o próximo vídeo Vamos trazer aí Falando sobre os Modern of War Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha esse vídeo E se inscreve aqui no canal Então vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Perdoa pelos erros aí Que tá muito corrido Essa semana pra mim Não deu tempo de editar muito Tá bom? Então um abração a todos LanderMatch de... Fui!